Às vezes a gente compra primer um pouco barato, primers não tão específicos, primers mais universais. E aí um dos riscos dos primers mais generalistas é que ele vai ancorar, ele vai variar em uma região do DNA que não tem complementariedade. Então é verificar o seu primer. Geralmente alelo nulo não é problema de concentração de DNA, de quantidade de DNA, de qualidade de DNA. Pode saber que é um sítio que ocorreu a mutação e aí você tem que avaliar o seu primer. Beleza? Então este é o primeiro aspecto quando eu vou avaliar a integridade dos dados de microsatélites.